Meu lindo Se você quiser eu quero tá na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Por que não? Então na minha vamos se dar bem Hoje a noite é nossa, vamos se voar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai e vem nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai e vem Calipso Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai camar Faz tempo que eu estou na sua cola Se você quiser agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu ter esse lero-lero Se você quiser eu quero tá na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Por que não? Então na minha vamos se dar bem Hoje a noite é nossa, vamos se voar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai e vem nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai e vem Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Por que não entra na minha, vamos e se dá bem Hoje a noite é nossa, vamos e se falar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai e vem nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai e vem